Só que a conversa de Deus hoje era com você que se afastou da igreja O que eu vou cantar agora eu não ouvi falar Eu vou ler uma carta pra vocês agora Eu vou cantar agora a única música que eu escrevi e que não é minha Eu só fiz escrever Eu passei um tempo da minha vida que apareceu tanto convite Que era voa pra lá, pega avião pra cá e faz aquela coisa toda E que maravilha No final das contas sabe o que eu fiz? Parei de orar, parei de consagrar, parei de genjoar, parei de passeio de oração, parei de ir pra vigília Parei tudo Virei um desviado dentro da igreja Todo mundo sentia tudo e eu terminava o culto e ficava, meu Deus do céu Mas estava dando certo, o povo comprando CD, que maravilha, os convites chegando Eu disse, Deus está no negócio Mas nem tudo que está dando certo é porque Deus está no meio Quando foi um dia, Deus foi lá nas portas do convite e fechou Quem tinha agendado cancelou E quem ia agendar não ligou mais Eu colocava o celular em cima da cama e ficava, toca celular, toca Eu e minha esposa Toca celular O pessoal não me chamava nem pra aniversário de boneca Nem pra assustado Passaram-se 15 dias, um mês, um mês e meio, dois meses E eu dentro de casa Aí eu percebi que a casa ia cair Eu dei uma de doido Coloquei duas cadeiras no meu quarto Sentei em uma E disse, Deus, por favor Senta nessa aqui Eu preciso conversar com o Senhor Eu preciso saber o que está acontecendo Agora eu só vou começar a orar Quando o Senhor me dá um sinal Que o Senhor está nessa cadeira aí Eu queria ver pelo menos a cadeira balançar, sabe E eu fiquei insistindo Apareça, Senhor Apareça, 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 apareça Passaram-se horas e Deus não me disse nada A cadeira não balançou e nada, nada Aí veio o desânimo Eu disse, sabe de uma coisa? Eu estou fazendo um negócio de menino Que negócio de doido Eu vou parar com esse negócio Quando eu ia me levantar da cadeira Eu ouvia a voz do Todo-Poderoso Dentro do meu quarto O Senhor bradou e disse Samuel Quem quer falar com você Sou eu Eu tomei um susto Fiquei quietinho Você quer o resultado? Tudo o que o Senhor me disse Eu escrevi E tudo o que eu escrevi É exatamente o que eu vou cantar Agora Você já imaginou Jesus O Todo-Poderoso aqui Tomar esse microfone E começar a olhar para o seu rosto E dizer Tudo o que eu queria Era falar contigo Mas tempo pra mim você não tem Tudo o que eu queria Era ser Era ser o seu amigo Mas o meu espaço Você preencheu também Nunca mais Conversamos de madrugada E em soluço Já não ouço Tua voz Que saudade Que saudade eu tenho das nossas conversas E dos segredos que haviam entre nós Foi por isso que eu Fechei as portas Pra ver se você lembrava de mim Eu não suporto mais Ficar nessa indiferença Seus negócios São mais importantes do que eu Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de Meu amigo Que saudade Que saudade eu estou de você Marquei este congresso porque eu precisava Conversar contigo Ei Que é tempo de voltar De se arrepender Eu vim aqui pra gente reatar Nossa amizade É tempo de chorar E de se converter Ainda quero ser o seu amigo De verdade Tudo, 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 tudo que eu queria Era conversar contigo Mas até aqueles cinco minutinhos de oração que você tinha Hoje já não tem Tudo, tudo, tudo que eu queria Era ser O seu amigo Mas você arrumou tantas amizades Que o meu espaço você preencheu também Lembra quando a gente conversava de madrugada? Lembra? Lá no cantinho da cama eu sempre, sempre ouvia a tua voz Que saudade Que saudade eu tenho das nossas conversas E dos segredos que haviam entre nós Foi por isso que eu fechei as portas Pra ver se você lembrava de mim Eu não suporto mais Ficar nessa indiferença Você tem até hoje Se quiser continuar assim Seu Facebook Twitter É mais importante do que eu Você passa mais tempo com eles Do que comigo Que saudade Que saudade Que saudade eu estou de você Eu lhe espero aqui na frente Pra você reatar A amizade comigo É tempo de voltar Se arrepender Eu vim aqui pra gente reatar Nossa amizade É tempo de chorar Abre corredor Abre corredor Se você quiser A gente vai sair de mãos dadas Por esta cidade É tempo de voltar De se arrepender É tempo de buscar E de se converter Meu Deus do céu Abre corredor Abre corredor Vai descer gente aí Abre o corredor Que vai descer gente aí Abre o corredor 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 Obrigado.